fala galerinha estamos aqui mais uma vez aqui certo à procura do lobisomem falaram que de fato o lobisomem foi visto aqui nessa área e vamos ver se capturamos ele né confesso a vocês que aqui é um pouco sinistro estamos aqui na mata aqui o negócio aqui é um pouco assustador mas vamos ver se capturamos o lobisomem o chefe que é aquilo ali o que é aquilo ali galera tá vendo rinaldo tá vendo rinaldo tá vendo rinaldo que isso aí existe rinaldo eu tô falando que não existe rinaldo olha rinaldo ali ó o que é isso aí o que é isso aí o que é isso aí